O Social Leapfrog O Social Leapfrog não era nem uma incubadora, nem um projeto de capacitação pontual, portanto, eu tenho todo um programa de três anos e essa fez toda a diferença na nossa decisão de participação. No fundo, este programa dá-nos a possibilidade de termos outras pessoas, umas mais sénior, outras mais júnior, com ideias novas. Às vezes sentimos que podemos estar muito viciados dos nossos próprios pensamentos internos e o Social Leapfrog ajuda-nos a pensar de forma diferente e acrescenta valor nesse sentido também. E o facto de termos tempo para amadurecer as ideias e depois podermos implementar e irmos revendo os processos também ajuda-nos a conseguir chegar a uma meta e a um objetivo. Bom, seria conseguirmos cumprir em tempo útil todos os nossos sonhos. Ou seja, geralmente sonhamos muito, temos muitos anseios pelas nossas missões sociais e ambientais e às vezes as coisas levam muito tempo, portanto, acelerar um bocadinho o processo, conseguirmos os recursos para alavancar as nossas causas seria um verdadeiro Leapfrog. Essencialmente, a mentoria, portanto, o acompanhamento, o horizonte de três anos, sentir que estamos em casa e temos esse amparo que uma organização social muitas vezes precisa, ou seja, esse amparo tanto técnico como também emocional. As pessoas do Social Leapfrog são pessoas amorosas que entendem a forma com que nós trabalhamos, que é uma forma diferente, não é uma forma comercial e empresarial. E, portanto, essa humanidade e esse processo de encaixe também nos ajuda a fazermos as coisas não só de forma técnica, mas também de forma emocional e conseguimos ser assim quem somos como organização, mas evoluirmos do ponto de vista técnico, comercial e das nossas causas. A sessão de desconstrução. Foi incrível ter duas pessoas com soluções que eu nunca tinha, nunca sequer me tinham ocorrido e, portanto, às vezes quando assistimos muito em determinados temas parece que não conseguimos chegar a nenhuma conclusão e, de facto, essa sessão foi profundamente transformadora e deu não só a volta à minha cabeça que participei, mas, essencialmente, a toda a estratégia da organização, portanto, foi absolutamente um ponto de viragem. Capacitação, acompanhamento e muita animação. Capacitação, acompanhamento e compartilhar. Capacitação, acompanhamento e compartilhar. Acrescimento, acompanhamento e compartilhar.